E aí rapaziada de Bona Festa, eu tô de Boresta, então deixa o like, bora! Bom mano, hoje nós tá indo ali pro Uberlândia Shop, cara, nós tá indo ali zoar, tá indo ali divertir e tal E... mano, hoje nós vamos fazer muita zoeira lá, então fica aí com... vou fazer tipo um compilado, mano, de todas as zoeiras que eu fiz lá no Shop hoje lá É... mano, nós zoou muito, muito, eu e o Zé, o primeiro link do canal, mano, o primeiro link da descrição aí, velho, é o canal do Zé Então passa lá no canal do Zé, mano, que vai sair vídeo louco comigo lá, vai sair muito vídeo da hora, nós zoando no Shop, zoando na rua Porque tem outras pessoas que falam aí, mano, você é tão divertido, tão engraçado, que você não vai fazer suas gracinhas na rua, vai zoar na rua e tal E... então nós foi, vocês pediu tanto aí, nós foi na rua zoar, eu e o Zé Então é isso aí, nós vamos fazer tipo um compilado, que eu posso falar assim de... é... várias cenas assim, eu zoando, eu e o Zé zoando, entendeu? E... é isso aí rapaziada, então é nóis, já deixa seu like aí e tchau rapaziada, bora pro vídeo Não dá pra gravar isso, tá? Ela viu não? Ela olhou não? Olhou? Que que ela fez? Ela é mocinha Preciamos os hambúrgues Nossa, que que deve ser bom, hein? Chegar no meio, ele vira um mortal Rapaziada, eu tenho poder, mano Todo mundo fala que eu tenho uns poder aí, eu tenho mesmo, se liga Se liga Atenção, atenção, atenção É nóis, ó Inscreve tudo lá no meu canal, por favor É nóis Rapaziada, é o seguinte, mano, agora nós vai mandar o sarradão aqui, mano, ninguém mandou, ninguém mandou desafio, né? Ninguém mandou nada pra nós Nós só... Zé, manda um salve, hein? Salve, galera Mano, nós só vai fazer mesmo, porque é pra fazer, sabe? Pra dar pro povo ver, mas... vai, vai... Não, eu vou falar... Uuuuh! Vai, entendeu? Vou mandar o sarradão, atenção, atenção Não, eu vou mandar o sarradão Sai! Eu tô com vontade de me dar Eu também, acho que eu vou mijar no ar Demorou, demorou, então vamos lá, vamos lá, vamos lá uma sarradão, Zé Não, irmão Aqui não, irmão Se inscreve no nosso canal A encorrente está aí, se eu cair e quebrar o pé Se inscreve Banda vai gritar, inscreve no meu canal e tudo bem Mas vai lá... Nós já... O cara tem vergonha de pular, mano. Vai, vai, dois, três. Sai na frente, mulher. Mano, esse povo passa na frente. O povo fica passando na frente, senão a câmera do atirar não pega. A câmera mesmo, vai, vai, vai. Um, dois, três e... Rapaziada! Vamos embora agora. Noi tem povo elemental. Ó o segurança, olha pra noi lá. Se liga. Bom, rapaziada, o povo lá ficou olhando lá e tá. E... Tem problema mental, velho, ferão. Tem um problema mental. Bom, rapaziada, agora a gente vai tentar pegar, mano. Vai tentar passar a mão, como é que fala? O povo da escada rolande. Vamo lá. Bahia! Uau. Ah! Ah! Get in! Ah! 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 O cara me chamou pra tretos, rapaziada, nós acabamos de pular, mano, eu filmei sim, saí correndo e filmando, caralho, eu não filmo a reação de ninguém, mano, hoje, tomei, tomei umas aguadas na cara ali, eita porra, não, a hora que nós saímos, saímos, nós tínhamos que ficar filmando isso, é, ficar filmando a reação do povo, entendeu, rapaziada, hoje só foi zoeira, mano, nós só ficou zoando aqui, zoando, e é nóis, é nóis, o vídeo não acabou não, continue, caralho, o vídeo não acabou não, caralho, rapaziada, esses dias os caras falaram pra mim aí, Guilherme, você anda de skate, mano, mano, eu não ando de skate, mas eu ando de, como é que eu posso falar, é, carro, tipo, é, desse jeito aí, ó, tipo, eu ando assim, tá ligado, mano, e sento o carro, porque eu sou meio retornado, sabe, ó, tipo, eu ando assim, tá ligado, mano, e sento o carro, porque eu sou meio retornado, sabe, ó, o carro tá aqui e eu tô andando, tá ligado, bom, rapaziada, é o seguinte, mano, é, nós já tá indo embora aqui, não, não, vou pular aqui no meio do carro, para o carro aí, não, para aí, para aí, não, para aí, não, vai para aí, para aí, abre esse carro aí, abre esse carro, abre esse carro, abre esse carro, não, não, segura pra mim, segura pra mim, não, idiota, idiota, aqui, ó, aqui, ó, vou dormir aqui, ó, tchau, tchau, pode ir, tchau, tchau, vai embora, Ô, 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 peraí, os cachorros, peraí que os cachorros vão me pegar, cara, me acabar, peraí, desgraçado, peraí, aperta o cachorro, aperta o cachorro. Não, 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 vou dormir no meio do mato, ô, bicho burro, nossa, bateu o carro, se prepara com isso aí, Meia burro, não, não Você vai pra sua casa, grande? Não, não Vou dormir no meio tomate, certo Não, não, não Bom, rapaziada O vídeo de hoje foi esse aí, se você gostou Deixe seu like, se inscreva no canal E é isso aí, mano Passa nas minhas redes sociais, vai estar aqui na descrição Passa no canal do Zé Também, mano, que ele me ajudou aí pra caramba Ele disponibilizou o PC aqui pra me ajudar Na edição, porque meu PC estragou Então, é isso aí Valeu, então, mano Eu quero que você, vai todo mundo lá no canal dele Se você for lá no canal dele e comentar no último vídeo dele Vim pelo Gui Souza, vou estar mandando salve No próximo vídeo, e vai sair altos Vídeos lá zoando no shopping também com ele Então, é isso aí Rapaziada, é nóis Valeu, falou, inscreva no canal Deixa o like e até o próximo vídeo Valeu, carai Valeu, carai